Olá, senhores pais! Olá, minha turminha da manhã, minha turminha da tarde! Hoje estamos aqui, ó, juntinhos, pra juntos conhecer o material de estudo de vocês. Que o papai e a mamãe já foi pegar na escola, ou não foi? Se não foi papai ou mamãe, corre na escola, que os livros estão lá. Pois ele vai ser o material de estudo do seu filho durante este período, tá certo? Então, vamos conhecer juntos este livro. Um livro riquíssimo, um livro maravilhoso, tá? Que a partir desse momento, nós vamos começar as nossas atividades diárias com ele. É um livro da coleção Descobrir e Aprender, Interações e Brincadeiras, da editora Edições IPDH. Tá? E esses são os autores do livro. É do Infantil 4, que é a turminha que eu ensino, certo? É um livro riquíssimo, onde vocês, meus amores, vão fazer as atividades todo dia nele, tá? De acordo com a página que a tia Francilene for dizendo. Vocês vão fazendo. Ah, detalhe. Vocês vão cuidar dele com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado. Vão cuidar dele como se fosse a sua boneca preferida das meninas. Como se fosse o seu carro preferido, os meninos, tá bom? Pra que não suje, pra que não risque, pra que não rasgue. Por isso, que ele tem que ser cuidado com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Pois ele é especial. Assim como vocês são especial, este livro também é. Porque temos que cuidar do que é nosso, tá bom? Então, vamos conhecer, que eu acho que vocês já pegaram esse livro, já abriram, já passaram as páginas. Já viram o quanto ele é interessante, o quanto ele é maravilhoso. Então, nós vamos começar com o conteúdo. Ele já vai lhe perguntando. Essa é a capa, tá? Do livro. Esta é a apresentação que está falando sobre o livro. E aqui, é as orientações, né? Pra gente conhecer o livro. E aqui, nós temos o sumário, senhores pais e crianças. Nós temos o sumário, que tem o tema e os subtemas. Onde nós vamos começar a trabalhar. E então, nós vamos iniciar trabalhando com o tema, quem sou eu? E o subtema, conhecendo você, tá, meus amores? E assim por diante. E logo após, eu pergunto pra vocês, quem sou eu? Você sabe quem é você? Você já perguntou para a mamãe e para o papai? Quem sou eu? Você é uma criança importante. Por que você é importante e você sabe? Você é uma criança importante porque você tem família, você tem amigos, você tem uma casa, você tem amigos para brincar, descobrir, se divertir. E outra coisa, além dos amigos, de família, você também tem direitos. Você sabe qual é o seu direito? Não sabe? Todos nós, quando nascemos, temos direito, o primeiro direito que nós adquirimos quando nascemos, é a nossa identidade, é o nosso nome. E aqui, você, mais o seu papai, e a sua mamãe, vai fazer a leitura desse texto, todo mundo tem um nome. Isso? Você sabia que todo mundo tem um nome? E, logo após, você vai fazer o seu nome aqui embaixo, nessa linhazinha, aqui embaixo. E aqui, você vai perguntar, você vai dizer para a sua mãe, qual é o seu nome, e o que você gosta. Se você gosta do seu nome, por quê? Com quem você gosta de brincar? E você vai responder oralmente, falando para a mamãe e para o papai. Depois, vai escrever o seu nome na página 11. Já fez a página 10, passou para a página 11. Então, você vai passar para a página 12, e a 13. E na página 12, você vai escrever o seu nome, em seguida, você vai falar sobre a história do seu nome, por que que sua mãe escolheu esse nome. Você gosta do seu nome? E quando você escrever a história do seu nome, com a ajuda do papai ou da mamãe, você pode decorar aqui do lado, e depois de registrar a sua história do seu nome, você vai escrever o seu nome novamente aqui embaixo. Tá bom? E logo aqui em cima tem um texto, que esse texto diz o seguinte, desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Papai vai ler ou a mamãe, e logo após, você vai registrar o seu nome novamente, você vai contar quantas letrinhas tem o seu nome, e novamente seu nome, certo? E escrever a primeira letra do seu nome. Você sabe qual é? É, muito bem. Então, escreva a primeira letrinha do seu nome aqui. Logo após, você vai escrever o seu sobrenome. Você sabe qual é o seu sobrenome? Se não sabe, pergunta aí o papai e a mamãe, o que é o seu sobrenome, e qual é o seu sobrenome. Tá bom, meus amores? E registra seu nome novamente, aqui embaixo. Tá certo? Então, vamos encerrar, e eu vou aguardar, tá? Essa atividade, as fotos, faça no capricho, que a tia Pranslene vai ficar esperando. Então, vamos encerrar com a musiquinha do Marcelo Saraiva. Eu sou eu quem sou, eu sou eu quem sou, eu sou eu quem sou, o meu nome eu vou falar, é tão fácil de aprender. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Pranslene, e o seu, qual é?